Transcrição e Legendas Pedro Negri A paz povo de Deus, boa noite a todos, já estamos ao vivo na live Noite de Adoração Uma boa noite pra você aí do Instagram, pra você que está assistindo pelo canal do YouTube Deus abençoe a sua vida Hoje é uma noite em que nós vamos tirar muitas dúvidas com a nossa professora de canto Elaine Galvão Daqui a pouquinho ela já está entrando Enquanto isso nós vamos aqui estar louvando Ouvir a palavra Falar das maravilhas de Deus E vai compartilhando Enquanto estamos aqui já iniciando, cantando Vai compartilhando Vai compartilhando pra mais pessoas que você puder Hoje nós vamos estar falando sobre canto, como cantar bem, tirar as dúvidas Você que é acostumado a cantar na igreja Ou até mesmo você que gosta de cantar, mas é muito tímido Fique aqui Porque a professora Elaine Galvão vai tirar nossas dúvidas Estou aqui com meu caderninho aqui já pra perguntar tudo pra ela Então vai aí compartilhando E daqui a pouquinho ela está conosco Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Vai compartilhando o povo de Deus Estou aqui compartilhando Compartilhe também Hoje É uma noite especial Aleluia Vai compartilhando o povo de Deus Estou aqui compartilhando neste momento Vai compartilhando também Vai compartilhando aí povo de Deus Estou aqui compartilhando Vai compartilhando aí Oh, maravilha Exaltado Você crê? Aleluia Oh, Deus exaltado Vai compartilhando o povo Ah, pra não mudar Ah, Deus Boa noite Boa noite, povo de Deus Que está entrando aí Já estou vendo uma galera entrando Patrícia Betty Góes Pra quem não sabe É minha mãe Fez aniversário Na sexta-feira passada E nós não tivemos a live Então Parabéns, mãe Deus abençoe a sua vida Você quer sentir o mover de Deus aí na sua vida? Oh, aleluia Você crê? Então creia Creia Faz igual o cego De Bartimeu Que nós vamos ler a palavra dele hoje Ele não se importou com a multidão Ele gritou por Jesus E ele foi atendido E que nessa noite Você possa também Gritar Possa pedir Não deixa que o anjo aí saia Não vou largar Enquanto a minha benção não chegar Aleluia Boa noite A paz Povo de Deus Que está entrando Seja bem-vindo Você que está aqui no Instagram Aquele que também Está assistindo pelo canal do Youtube Aleluia Eu creio em ti, Jesus Eu creio em ti Eu creio em ti Aleluia Não saia não Hoje nós vamos Ter um bate-papo Com a professora de canto Elaine Galvão Ela vai estar tirando Nossas dúvidas E eu sei que a gente Tem muitas dúvidas Então vai compartilhando Para aqueles que Tem vontade de estar cantando Tem vergonha É tímido E hoje é dia Hoje é dia De a gente tirar todas as dúvidas Quero mandar um beijo Um abraço Para aqueles que estão chegando aqui Deus abençoe a vida de cada um Vai compartilhando Vai compartilhando Para mais pessoas Vai compartilhando Para mais pessoas Estão ouvindo Eu quero o teu amor Oh, aleluia Oh, aleluia Tem dúvida sobre aula de canto? É hoje que você vai estar tirando essa dúvida? É hoje É hoje Aleluia Você tem vontade de cantar? Tem dúvida? Hoje é dia Um beijo para a Clarice Que está entrando aqui na live Um abraço Deus abençoe a sua vida Eu quero mover de Deus na minha vida E eu tenho certeza Que tudo vai acontecer Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus O impossível O impossível Qual é o impossível aí? Eu creio em ti Deus dá a vitória para você Nesta noite Eu creio em ti Meu Deus Eu creio em ti Meu Deus Você crê Que a tua benção O teu milagre Está chegando? Eu creio O Senhor tem dado Bençãos para mim Que eu realmente Eu só tenho que agradecer ao Senhor Eu tenho certeza Que você também tem Bençãos Aleluia Glorificada É o nome do Senhor Você já compartilhou essa live? Então vai compartilhando aí Porque nós Vamos ter um bate-papo Com a professora de canto A professora Elane Galvão E ela vai estar aqui conosco Amém? Nós vamos já iniciar essa live Com uma oração Vamos ler uma palavra E eu já estou chamando ela Porque eu quero falar pouco hoje Porque o assunto é longo E a gente vai estar aqui Para aprender muito Com a professora de canto Amém? Vamos estar orando aqui Nós vamos estar lendo a palavra Se você tem aí uma bíblia Mas se você também aí Não tiver a bíblia E você estiver assistindo Pelo YouTube Vai aparecer A mensagem Da palavra de Deus Na tela da sua televisão Ou do seu celular De onde você estiver Assistindo Vamos estar aqui Fazendo uma oração Senhor nosso Deus Nosso Pai Deus Altíssimo e Soberano Deus eu quero te agradecer Por mais uma oportunidade De estar aqui Senhor Louvando Te engrandecendo Nessa sexta-feira De dezembro O ano já está perto De terminar Pai E eu só tenho que Te agradecer Pelas bênçãos Alcançada E que nessa noite O Senhor Possa entrar Nos corações Que estão aqui Nessa live Nesta noite Adorando a Deus Pedindo algo Da Tua parte Deus vai te encontrar Agora Daqueles que precisam De uma porta de emprego De uma cura De uma libertação De um renovo Pai Hoje é uma noite Especial Eu sou grata Por estar aqui Pai Te adorando Papai querido Nesta noite Nesta live Deus fique conosco Receba nosso louvor Nossa adoração Dá sabedoria Entendimento Pai Para Tua palavra Desde já Assim eu já te agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém Se você tiver uma Bíblia aí Lê aqui comigo Em Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Uma palavra conhecida Capítulo 10 Versículo 46 Até o 52 Eu vou estar lendo aqui Tá bom Quem está assistindo Pelo Youtube Vai ter esse privilégio De estar acompanhando A palavra de Deus Na tela Amém Assim diz a palavra Do Senhor Depois Foram para Jericó E saindo ele De Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado Junto do caminho Mendigando E ouvindo Que era Jesus De Nazaré Começou a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos Os repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava Cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus Parando Disse Que o chamasse E o chamaram O cego Dizendo Tem de bom ânimo Levanta-te Que ele te chama E ele lançando Lançando de si A sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus E Jesus Falando Disse-lhe Que queres Que eu te faça Então o cego Lhe disse Mestre Que eu tenha Vista Olha só E Jesus Lhe disse Vai A tua fé Te salvou E logo Viu E seguiu A Jesus Pelo caminho Glória a Deus Aqui Em Marcos Capítulo 10 Palavra conhecida Vai dizer Sobre a cura De Bartimeu O cego De Jericó Aqui nos mostra Que nada É impossível Para Jesus Seja qual for O problema Que você Está enfrentando Não desista Não desista Não se dê Por vencido Pois Nem tudo Está perdido Existe Uma solução E essa solução Se chama Jesus Nessa noite Aí Através do celular Você pode se indagar Mas Será? E eu te afirmo Que sim Pois foi o Senhor Mesmo Quem disse Em Marcos Capítulo 9 Versículo 23 Ele diz assim Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Basta crer Mas Você também Pode Se perguntar Como? O que devo fazer? Muitos perguntam Mas podemos Aprender Algumas atitudes Que fizeram Toda a diferença Na vida deste homem Na vida deste Cego de Jericó E como a gente Pode aprender Para a gente Poder estar Mais perto De Jesus E alcançar O seu milagre Assim como Esse cego Alcançou Marca aí Presta atenção E marca Primeiro Bartimeu era cego Vivia a margem Da classe social Baixa Ou seja Ele além de cego Era mendigo Desprezado Humilhado E estava destinado A viver assim Para o resto Da sua vida E aí você Pensa assim comigo Como Bartimeu Era cego Evidentemente Que nunca Nunca Viu um milagre Sendo operado Pelo Senhor Jesus Mas ele creu Que Jesus Era poderoso E que poderia mudar A história Da vida dele Ele creu Ele creu Guardou bem? Ele creu Segundo Bartimeu Ele Ele não olhou Para a multidão Que mandou ele Parar Ficar quieto Ele não olhou Para isso Mas Isso não foi Uma barreira Para ele Não foi uma barreira Para ele Continuar Foi uma barreira Para continuar Clamando E é isso Que o diabo Quer Ele quer te calar Quer te parar Ele quer fazer Qualquer jeito Para que você Não consiga O seu milagre O inimigo Faz de tudo Para você não conseguir O milagre Que Deus tem preparado Para você Mas Não se esqueça Que o seu alvo É Jesus Jesus Nessa noite Te convida A enxergar A ele Então eu quero dizer Para você Guarda isso Na sua cabeça Então pare De ficar olhando Para a circunstância Pare de ficar Procurando dificuldades Para de Só ver os problemas Só enxerga isso Problema Dificuldade Não enxergue isso Mas Jesus Está te chamando Para você olhar Para ele agora Deixar de lado As dificuldades As barreiras E você está Olhando somente Para o Senhor Eu te convido A entregar A sua vida O seu coração Somente Para o Senhor Jesus Após Cristo Sob ti Nenhum mal Ficará de pé Diante Dos teus olhos Nada Nada Nem ninguém Te impedirá De ver A vitória Concretizada Sobre a sua vida Se você crer Nessa noite Então dá um glória Aí Porque eu creio Eu creio No milagre Do Senhor Jesus E que você possa Guardar essa palavra No seu coração E aprender Com este cego De deixar a dificuldade Olhar para Jesus E crer No milagre dele Amém? Eu vou estar Chamando a professora Elayne Galvão Ela vai estar Tirando nossas dúvidas De como cantar bem Para quem não sabe Elayne Galvão Ela é minha professora Na escola De música Dom Arte Aqui Na região Onde eu moro E ela vai estar Tirando as nossas dúvidas Então eu vou estar Chamando ela Agora E nós vamos estar Aqui tirando Todas as nossas dúvidas Com a nossa querida Professora Elayne Galvão Rapaz Professora Tudo bem A gente se viu Ontem na aula Nós estamos se vendo Hoje aqui Ao vivo Pois é Para quem não conhece A professora Elayne Galvão É professora De canto E ela dá aula Também Na escola Dom Arte Aqui no bairro Aqui no bairro Cidade Tiradentes Dona Leste São Paulo E ela vai estar Aqui tirando as dúvidas Professora Quer se apresentar Para nós Para a gente se conhecer O povo Te conhecer melhor O pessoal do Instagram Do Youtube É Foi muito prazer Participar da sua live A Tati Minha aluna Já tem um ano Tati Comigo Eu sou professora Elayne Professora da Tati E trabalho Na Dom Arte Onde ela estuda E para mim é um prazer Atender o convite Da Tati E fazer essa live Com ela E poder ajudar De alguma forma A responder As perguntas De vocês É um breve Uma breve live E vamos basicamente Responder Algumas perguntas E vamos ser breve Nas perguntas Porque senão Fica longo Tem muito assunto É muito assunto São algumas perguntas E se a gente Alongar muito Vai se estender Bastante Mas a gente Vai ser breve E que eu possa Ser útil também Para vocês Amém Já tem um ano Que eu estou com a professora Já vai fazer um ano Passou muito rápido E realmente Eu senti muita diferença Na hora de cantar Elayne sempre me dá dicas Sempre me ensina E eu tenho aprendido Muito com ela Eu quero agradecer Você professora De coração Porque a gente Acha que não vai conseguir Mas eu quero dizer Para você Que você vai conseguir Se você se esforçar E achar também Uma professora Capacitada Como a Elayne Eu tenho certeza Que você também Vai conseguir Então professora Muito obrigada Deus abençoe A sua vida Sempre E ela me chama De maluquinha Ainda por cima Maluquinha Não tem jeito não Elayne Vamos começar Com as perguntas Vamos sim Então vamos lá Você aí Que está querendo aprender Você que está no YouTube Ou no Instagram Fica aí ligadinho Eu já estou com o meu caderno Aqui Marquei tudo E nós vamos lá Nós estamos aqui Com a professora De canto Amém Elayne Qualquer pessoa Pode cantar bem? Não Não é qualquer pessoa Porque a música Ela é uma arte E nem todos Têm Esse talento Para a arte Da música Assim como Muitos não têm Talento Para uma culinária Uma pintura Um desenho A música É a mesma coisa Nem todos Têm um talento Para a música Para se cantar bem A pessoa Ela tem que ter Sensibilidade musical Ela tem que ter Uma percepção É a base Ela precisa Da base Para cantar bem Ou para tocar Algum instrumento Ou para lidar Com a música Ela precisa De uma base E essa base Se chama afinação Então nem todos São afinados Nós temos aí Uma gama De exercícios De métodos Para afinação Mas nem todos Mas nem todos Afinam Por falta de percepção Musical Por falta de Talento mesmo Na música Dentro da música Então nem todos Conseguem assim Cantar bem Cantar Todo mundo canta Mas a base A base Que é a afinação Infelizmente Nem todos Conseguem afinar Então Por isso Exatamente por isso Não dá para se cantar Bem Porque para cantar bem Primeiro lugar Afinar E segundo O timbre A pessoa Ela tem que ter Um timbre O que é um timbre? É a qualidade Da voz Da pessoa Aí você me pergunta Mas o canto Não resolve A qualidade? Sim Nós educamos A voz Mas o timbre Você já nasce Com ele E o timbre É a qualidade É a característica Inclusive tem até Uma pergunta Sobre a característica Da voz O timbre É uma característica Pessoal Da pessoa Então Tem pessoas Que tem um timbre Aveludado Um timbre bonito Mas dá para se trabalhar Também com o timbre Educando Com os exercícios De vocalize E tal Então Dá para trabalhar Com o timbre Sim Mas o timbre Ele De nascença Ele já é bonito Ele já tem que ser Bonito A tendência Já é para cantar O timbre Ele tem que ser bonito Para se cantar Porque para falar A gente A gente fala naturalmente O que é um timbre? Tem pessoas Que tem a voz Muito rasgada Muito aberta E tem pessoas Que já tem uma voz Mais potente Mais aveludada Voz de locutor Então tem pessoas Que já nascem Com um bom timbre Um timbre bonito Né? Então Influencia muito O timbre Influencia muito Mas Também não adianta Ter uma voz Grudada Se não afinar Então eu acho Que a estrutura De um cantor Para se cantar bem É afinação Não tem saída Não só para cantar Mas para tocar Qualquer instrumento Porque o instrumento Também precisa ser afinado Né? Você afina Né? Um violão Ou qualquer outro instrumento Se afina Através do seu ouvido Então a percepção musical Está em você Está na sua mente Então tem que ser afinado Então nem todos Podem cantar bem Não Tem aula de canto Para todos? Tem A pessoa se matricula Faz aula A gente faz uma avaliação A gente vai trabalhando Com a pessoa E até chegar a um ponto De que realmente A pessoa por si só Ela vai saber Que realmente Ela não tem talento Para aquilo Aí ela opta Para uma outra coisa Né? Uma outra opção Um outro segmento Né? Então Nem todos podem cantar bem Ô Deus Mas enfim Ah, eu sinto muito Não, mas é verdade Tem gente que Tipo assim Gosta muito Tipo Arte de cozinhar Mas ele não tem Aquele tom De cozinhar Né? Então É a mesma coisa Então Tati Não me dá um pincel Para pintar Que não vai dar certo É Mas é uma coisa Que a gente acha bonito E gostaria Mas A apreciação Tati A apreciação Ela é muito diferente Da execução Né? Então Eu aprecio muito Um bom pintor Um bom Um bom desenhista Até um bom Instrumentista Que eu não toco Mas eu canto Mas Eu admiro muito Uma orquestra Uns instrumentos Mas eu não tenho aptidão Para tocar E sim para cantar Mas Vamos falar De um Outro segmento De uma De uma Outra aptidão A cozinha Nem tudo A gente elabora A gente tenta inventar Mas não é como Um masterchef Né? Cada um nasceu Com uma porção Diferente Uma aptidão E uma habilidade Uma facilidade Para lidar Com um certo talento Né? Então Isso se chama talento Então tem que ter talento Né? Tem que ter tendência Para coisas Senão É difícil É difícil É verdade Mas É isso Vamos já Para a próxima pergunta Professora Quais são as características De uma voz Bonita? Então É Aí que tá, né? Afinação Como eu disse A base de tudo Né? Então para ter uma voz Bonita Tem que afinar Tá? E em segundo lugar O timbre bonito Né? Essa pergunta sua Ela tá muito relacionada Às respostas Que eu dei Tá? O que é cantar bem Ou o que é ter uma voz Bonita? Seria uma pergunta semelhante Né? Cantar bem Ter voz bonita Então assim A característica Você tá perguntando As características Então a característica Para ter uma voz Bonita É Basicamente Naturalmente A pessoa tem que ser afinada Então tem pessoas Que é afinada Naturalmente Tá? Nasce afinada Então E já tem um timbre bonito Aí é a primeira característica Né? Então Existe uma segunda característica Para poder Ter uma voz Bonita É Trabalhar com as técnicas Né? Porque muitas vezes A gente trabalha Tati Com Com a voz natural A gente canta muito Com a voz natural Né? Como eu sempre digo Nas aulas Então Qual é a segunda Ou outras Tem várias Né? Quais são As outras características Para se cantar bonito Né? Para se cantar bem Para ter uma voz Bonita É respirar bem Então A música O canto Ele é muito interligado Ele não tem Assim uma pergunta E uma resposta isolada Porque O canto Ele é interligado Né? Então Como existe A base de tudo É a afinação Aí tem um timbre bonito E o restante Nós vamos trabalhar Com o conteúdo Todo Né? Do canto em si Que é a respiração Né? A pessoa Ela tem que ter Um fôlego Porque existem pessoas Que Que já tem problemas Respiratórios Né? Que Ou de nascença Ou adquiriu Né? Durante A vida Ela Ela adquiriu Aí uma alergia Sinusite Rinite Pega gripe Muito fácil Então isso Afeta muito Na voz Tá? Na voz falada Pode até afetar Aí tem a fone Odeóloga Que pode resolver isso Agora a cantada Ela inclui mais coisas Né? A voz cantada Por quê? Porque Ela lida com Uma gama De De conteúdo Né? Que é afinação Timbre Respiração Então nós Estávamos falando Da respiração Então o aluno Às vezes tem até Uma voz Bonita Tal Mesmo sem técnica Mas é uma voz Agradável Mas não respira direito Tem problemas De respiração O que que vai acontecer Durante a música? Vai cantar bonitinho Vai respirar Em hora errada Vai passar Para o público Que aquela Que a pessoa Está muito cansada Está ofegante E acaba ficando feio Então a respiração Ela tem que ter É descrição Ela tem que ser discreta Né? Ela tem que respirar Discretamente Né? Então Existe aí Uma série De De composições Que Que tem que Uma série De composições De estilos Musicais Que interfere Bastante Na nossa Respiração Tá? Isso é fato A gente vive Todo dia Com isso A gente ouve Sempre isso Então Dependendo Das composições A gente tem que Se atentar A respiração Né? Pra que Tudo isso Pra que a sua voz Fica bonita Né? Então não adianta Eu cantar Bonitinho E respirar Toda hora No meio No meio No meio No meio da frase Né? Então O que interfere Muito Na respiração São músicas Muito rápidas Né? Frases Muito remontadas Né? E isso Deixa a pessoa Ofegante Então a pessoa Tem que respirar Toda hora Toda hora Porque não vai Conseguir Estender A frase Ou Não vai Conseguir Alongar A última nota Da frase Né? A última Logal Vai complicar Então A composição Também Interfere Muito Né? Então Tudo isso Tem que ser Administrado A entrada E a saída De ar Tem que ser Administrada Uma boa Dicção Né? Então Pra você Ter uma voz Bonita Tem todos Esses quesitos Tati, né? Afinação Timbre Uma boa Ressonância O que é Trabalhar Com a Ressonância? Trabalhar Bem nos Graves Nos Médios Nos Agudos Né? São As regiões As caixas De ressonância Que são As regiões Né? Das notas Musicais Graves Médios E Agudos Tem que Trabalhar Bem isso Também Então A aula De canto Básico Né? O canto Básico Primeiro modo Ele trabalha Muito com isso Né? Você Dá aquele Empurrãozinho Na pessoa A pessoa Zerada Que não Entende Nada A gente Tenta Encaixar Todos Esses Quesitos Pra que A voz Dela Basicamente Fica Bem E E Daí Ela Ela Pode Seguir Os Estudos Dela Que Tem Muita Coisa Pra Ser Abordada Muita Coisa Pra Ser Estudada Né? Então Tem tudo Isso Afinação Timbre Bonito Uma Boa Respiração Dicção Trabalhar Bem As Palavras Né? Porque A música Ela não é Só de Notas Musicais A música Tem letra O canto Tem letra Né? E a letra Ela precisa Ser Entendida Pra quem Está Ouvindo Né? Então Tem que ter Uma boa Dicção Também Uma boa Ressonância Trabalhar Bem os graves Não adianta Né? Você tem um agudo Bonito Os graves Ficam Some Ou não adianta Ter uma voz Glutente Nos graves Chega no agudo Não alcança Desafina Grita Berra Então A aula de canto Então Pra ter essa voz Bonita Precisa Trabalhar Trabalhar Estudar E se Dedicar Muito Pra que Melhore Né? E pra quem Já tem Um certo Talento A gente Vai dando Uma lapidada E vai empurrando Pra frente Porque Tem aí Curso superior Pra canto Tem aí Uma grade Curricular Pra seguir Carreira Então Basicamente É isso Eita Elan É não É gostoso Antes de fazer A aula de canto Todo mundo Sempre Sempre Falava Assim Ai É fácil Cantar É fácil Eu já até comentei Isso com a professora É fácil Cantar Gente Não é assim Também É fácil Cantar Pra você Cantar Corretamente Eu assim Tem que Tem que se esforçar Assim Bastante Aprender Se dedicar Porque não é fácil Cantar de qualquer jeito A gente consegue Né? Não é mãe? Agora Cantar Corretamente A Elane Pega no meu pé Mas eu gosto Porque eu quero aprender Eu quero fazer certo Né? Porque senão Não vale a pena Então não tem como Mas você canta bem Tati São detalhes Né? Que precisa ser ajustado Né? É como eu falei Tem Tem pessoas de talento Mas que precisa fazer Alguns ajustes Ninguém Ninguém nasce Cantando Maravilhosamente Bem Corretamente Não 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 Tudo tem que ser estudado Tudo Tudo tem que ser lapidado Né? Ah, eu já nasci com talento Eu não preciso de nada Tô bom Tô bem assim Né? Tá tudo bom Tá bom Não, não tá bom Precisa lapidar Precisa ter conhecimento E nós vamos falar Então As perguntas de canto Elas estão Uma relacionada A outra Né? Elas são muito parecidas As respostas São muito parecidas Porque a gente tá abordando Sobre O canto básico Né? Ou seja O início De uma aula De canto Né? O que que um aluno Iniciante Ele vai precisar Basicamente Então essa é uma live De uma aula Básica Né? Do que um principiante Precisa Né? Então existe aí Muita coisa pela frente Então pra se cantar bonito É basicamente Precisar Pelo menos fazer O primeiro módulo Pra entender Pra pessoa entender O que Precisa ser feito Pra que ela siga Uma carreira Bacana Né? É É verdade Fechou Vamos agora Pra terceira pergunta Aqui É Vai lá Elane Vê só O que é preciso Para um cantor Ter sucesso Então Eu Fica como A resposta da primeira E da segunda pergunta Pra ter sucesso Eu preciso de tudo isso Que eu já falei Tudo isso É se dedicar Sim Fazer sucesso Não é Ó Veja bem Sem citar nomes E nada Mas assim Existe muito sucesso Né? Por aí Que Que a pessoa Né? Nasce afinadinho Vai lá Grava Ganha bastante dinheiro Mas talvez nunca tenha Feito aula Apenas tem o básico Que é afinação Afinou Tá bom Mas a gente percebe Em alguns cantores Alguns Defeitos Né? Alguma Algumas falhas Como respiração Como eu te falei É Existem Voz Muito forte Eu não digo Uma voz potente Porque na música Na dinâmica Da música Existe o forte Fraco Intensidade Forte Fraco Pianinho É a dinâmica Né? Não tô nem falando disso Tô falando De uma pessoa Que ela canta muito rasgado Muito estridente Tô falando no sentido Não de forte ou fraco Né? Volume de voz Mas eu tô falando De um volume estridente Rasgado É Uma voz ruim de ouvir Sem técnica Né? Então é muito mais fácil Pegar um agudo E gritar Do que você Ir numa escola Ou Ser orientado Por uma profissional Ou por um profissional Que trabalha Técnica Pra se fazer um agudo Mais bonito Um agudo Mais leve Né? Mesmo no forte Se a música Tá pedindo um forte Tem que pôr Um certo brilho Na voz Tem que fazer isso Com a voz mais limpa Um forte mais limpo E não estridente Rasgado Que machuca Os ouvidos De quem canta E de quem ouve Também Né? Pra ter sucesso Então precisa De tudo isso Que eu já falei Aqui Mas também Tati Precisa estudar muito Né? Eu imagino Eu imagino Tem que estudar Tem que estudar E entender um pouco Né? Sabe assim Tem que tomar Algumas medidas Né? Se dedicar Se não faz A aula de canto Precisa fazer Né? Eu não consigo Assim Às vezes entender Por que que uma pessoa Faz tanto sucesso Né? Sucesso Pra ganhar Se Você vê que não Deixa tanto A desejar Né? Não assim Menosprezando O ser humano Mas menosprezando A parte musical Tô tomando aqui Da música Sim, da música Mas é isso Que eu ia te perguntar Elayne Porque eu vejo Não, eu vejo E eu nem vou citar nome Mas eu vejo Alguns cantores E eu tava até Comentando com o meu esposo Né? O cara É Eu percebi Que ele não estava Cantando bem Né? Mas o pessoal Aplaudindo Gostando Muito sucesso Eu falo Como é que ele conseguiu Esse sucesso? Porque se for pela música Eu não sei se ele foi Porque não tá assim Né? Você vê que a pessoa Não tem aquele Aquele jeito de cantar Canta muito assim Pela Como você sempre me diz Pela máscara Né? Pelo nariz Não tem Não conseguiu alcançar Muita nota alta Então eu falo assim Poxa, né? A gente estuda tanto A gente faz tanto Pra fazer bonitinho Até porque eu estudo Pra fazer bonitinho Pra cantar bonitinho Para o meu senhor Né? Em primeiro lugar E depois as demais A gente Né? Vai fazendo Pra poder ficar bonito O trabalho Mas a gente vê Tanta gente com Dinheiro Sucesso Mas não canta Tudo isso Elaine Não É Infelizmente Né? Existe a ostentação Né? Afinou um pouquinho Vai lá Grava o disco E Enfim O povo gosta Compra Né? Consome E aí amanhã Já tem Só tem muito dinheiro Aí no bolso É verdade É É um fato O que eu tô falando aqui É fato A gente tá falando De voz bonita De talento Estamos falando Da música Do canto em si Então o canto Ele exige coisas É Ele não É Não é Afinou Vambora Vamos fazer Não é assim Né? A base é afinação Mas precisa trabalhar Outras coisas E muito Né? Não é pouco Né? Você mesmo Que estuda Fala Poxa Pô Pegou pesado Por quê? Porque São coisas Trabalhadas São matérias isoladas Que ao mesmo tempo Você insere Tudo que você aprendeu Você vai inserindo Uma música só Uma música Vai precisar De técnica De respiração De dicção Tudo Você tem que cantar Sempre bom Se enquanto Tô rasgado Vamos fazer Vamos fazer melhor Vamos trabalhar Com as técnicas Né? Tati Então Então a gente vê aí Pessoas fazendo agudos Muito fortes Muito gritados Né? Então pra quem ouve Tanta é ruim Então pra... E outra coisa Nós estamos falando De cantor de sucesso Né? Então o sucesso É... Eu entendo Que é quem Quer seguir carreira Né? Quer fazer sucesso Seguir carreira Como cantor Então foi onde A gente entrou Né? Nessa... Nessa questão De cantores Que ostenta Né? Porque canta Eu vou dar um exemplo Aqui O funk É um dos É um dos estilos Que dá muito dinheiro Tô falando Daqueles que seguem carreira Aqueles mais famosos Né? Não é o do rua Não Não é aquele funk Não Não cancadão Tô falando de funk Que o povo vai lá E grava E tal É... São estilos musicais Eu como professora Né? Tem gente Não sei se tem gente Na live Que é funkeiro Eu particularmente Não sou funkeira E não acho bacana O estilo Né? Não gosto Né? Então eu acho que o funk Ele tem que ter letra boa Ele tem que ter tudo Mas o ritmo em si Não é o meu estilo Eu não gosto Mas é muito ruim Uma pessoa que não estuda Né? E faz sucesso Ganha tanto dinheiro E muitos que estudam tanto E não é tão valorizado assim Né? No nosso país Verdade Infelizmente é isso Então Pra ter sucesso Também Tati Vamos falar agora Do cantor em si Primeiro Afinar Passar Por todos os quesitos Conteúdos Que existem Na aula de canto E Por fim Marketing Né? Pra ter sucesso Você tem que Além de estudar muito Você tem que Fazer o seu marketing Fazer o seu propaganda Né? E Não pode ter vergonha Né? Não pode ter timidez Né? Então acho que nós vamos entrar Numa questão sobre a timidez Depois Mas Uma pessoa de sucesso Ela tem que Ela tem que ter a cara limpa Né? Ela tem que ir embora E pra ir embora Não pode ter timidez Então E pra não ter timidez Tem que ter preparo Né? Então assim A pessoa se sente mais segura Mas é isso Pra ter sucesso Tem que ter talento Em primeiro lugar Talento pra música Não tem talento E não faz sucesso É a mesma coisa Vamos lá na questão Da culinária De novo Né? Se você trabalha Com encomendas Se você Não Não fazer Da tua culinária Uma arte Não uma cozinheira Mas uma arte Da cozinha Uma chefe Né? Vai deixar Desejado E você perde freguesa Por quê? Porque o que você O que você ofereceu Aquilo que você passou A pessoa também faz É o básico Então por isso que eu falo Que tudo Toda a arte Né? Toda a arte Ela tem que ser estudada Ela tem que ter Primeiro o talento Depois dedicação O que é dedicação? Estudo Estudar Não é achar que tá tudo bom Não Tem que estudar Isso em todas Em todas as áreas Artísticas Sim Todas Elane A partir Com que idade Pode-se começar A fazer uma aula de canto? Hum Boa pergunta É A aula de A pergunta é aula de canto Né? Só de canto Deixa bem Se eu for responder Só pela aula de canto Teria que ser Depois da puberdade Principalmente a voz masculina Por quê? Porque ainda está em mudança De voz É verdade É Então você tem que fazer Depois da puberdade Onde a sua voz Começa a se firmar mais Mas dá pra começar De criança Né? Como é que é uma aula de canto De criança? A gente trabalha Com musicalização infantil A princípio Até pra crianças Que não sabem ler Né? Então até Até a sua Da infância Até puberdade Dá pra se trabalhar Com canto Com eles? Dá sim Então vamos lá Então tem as suas faixas etárias A criança muito pequenininha É Precisa trabalhar Com musicalização É Bandinha rítmica Então a criança Ela começa muito Com o ritmo Né? A criança Quando ela é pequena Ela trabalha muito Com o ritmo Né? Ela se identifica Muito com o ritmo Depois as alturas Né? O gráfico musical Grave Médio Agudo Onde ela só Ela tem todo Um material Lúdico Pra se entender O que é uma altura O que é um agudo O que é um grave E ali Como é que se trabalha Com o canto Nessa idade De pequenininhos Mesmo Fazendo cantilha De roda Né? Música de roda A gente canta junto E na medida Que a gente vai cantando Essas músicas infantis A gente já vai mostrando Pra ela Né? Com trabalho lúdico Com Até com objetos Né? Pra que elas se identifiquem O que é um agudo O que é um grave O que elas estão fazendo Nós precisamos entender O que elas estão fazendo Então cantar Na infância É um trabalho Mais lúdico Depois tem a flauta doce Que é a musicalização infantil Com flauta doce Que já é seus Sete anos Né? Seis, sete anos E vai Por aí vai Então depende muito também Do talento Da criança Tem criança de quatro, cinco anos Se você ensinar flauta Ela pega bem Eu tenho essa experiência já E tem criança de sete Que não pega bem Então envolve Mais uma vez Envolve talento Né? Então o canto em si É cantiga de roda Pra infância Né? Na infância E a puberdade Já começa a levar Um pouquinho mais a sério Já começa a trabalhar Com os conteúdos Que eu te falei Do canto Respiração Dicção A ressonância Repertório Enfim Livre de música Tudo Né? Primeiro módulo Departir de partitura Tem muita curva É verdade Então Precisa Precisa trabalhar muito Com exercícios Teóricos também Né? É isso Então assim Eu acho que Tudo isso que eu falei É tudo iniciação Né? É tudo iniciação Então Depois de iniciar Aí tem outros métodos Outros módulos E é uma infinidade De coisas E termina aí Então A sua pergunta foi É que Até onde vai Né? É Precisa fazer aula De canto Pra vida toda É Pra toda a vida Não, ninguém estuda Né? É pra toda a vida Né? Por isso que eu falo Da grade curricular Então até numa faculdade Vai Se tem quatro módulos Numa escola livre de música Ou num conservatório E tem Não sei quanto tempo De curso Numa universidade Né? Dependendo da universidade Quando você vai estudar Você tem que cumprir A grade deles Aí parou Se formou Acabou Tá bom assim? Então aí você vira Uma pesquisadora Você vira Uma Uma Interessada Né? Aí você se aprofunda Por si só Você Busca Né? Repertório Você Pesquisa Você vai se reciclando Né? Que nem um médico E outros E outras profissões Né? Você sempre Vai buscando A conhecer mais Porque as coisas Elas vão Não se modificando Mas acrescentando mais No nosso conhecimento Então Então você cumpre Uma grade Mas você continua Com o seu talento Porque eu já falei É uma arte Né? A arte Ela é infinita Né? Você vai buscando Vai inovando Vai criando Então Assim Não é Agora Para cumprir Né? Uma grade Ela tem um limite Né? Para a vida toda A vida toda É você pesquisar E se interessar E viver disso Né? Quem vive da música Ou de qualquer Uma outra profissão Sempre vai estar pesquisando Sempre vai estar Se interagindo Com o conhecimento dela Com aquilo que ela já gosta Aquilo que ela já aprendeu Na vida, né? Então É infinito Até que a morte Não, não a grade A grade é uma coisa, né? É Digo, pessoal, né? Nós mesmo É, aí o restante Você Aí você fala Não, chega Acabou Não, até porque Quem é cantor Profissional Que está sempre Sempre vai estar Tipo, estudando Porque é como a gente Uma vez conversou na aula Tem música nova? Você vai estudar Aquela música Então você vai sempre estar Né? Ali estudando Ah, é que Aqui é isso Ali é sábado Aqui é Voz de peito Voz de cabeça Né? Então assim Vai estar estudando Aquela música Então, querendo ou não A gente nunca Vai deixar Não a grade curricular Mas vai sempre estar Tentando Estudar aquela música Aprender Pra que aquela música Estar saindo perfeitamente É Exatamente É isso aí E Oi É E Aí Eu posso fazer uma pergunta Pra você? Ai meu Deus Ai meu Deus Manda Então Até Até que Que ponto Assim Eu não sei se eu já te perguntei isso Na sala de aula Se eu te perguntei Eu acho que foi quando Eu fiz uma entrevista com você No primeiro dia de aula Mas eu vou Vou fazer essa pergunta Tá É uma É uma É uma coisa É uma Como é que se diz É algo que não existe na live Tá A pergunta é pra mim Mas essa vai ser Uma perguntinha de ouro Até que Que ponto você gostaria de citar O campo Você como minha aluna Até onde você queria chegar No campo Olha Eu gostaria de chegar Até o máximo que eu puder Né Até o máximo que eu puder Porque É Acho que A gente vai vivendo E aprendendo Né Então Acho que Sempre vai surgir dúvidas Sempre vai estar surgindo Então o máximo que eu puder Lançou uma música nova Eu quero estar estudando mais Sobre aquilo Como faço Sei lá Eu tenho Quando eu comecei A aula de canto A Elaine sabe disso Eu tinha muito medo De fazer os agudos É Ela falou Você tem capacidade de fazer E eu ficava com medo Falei Ai meu Deus Eu não sei se eu consigo Né Andei estudando muito isso Então eu acho que Eu quero estudar Até o máximo que eu puder Vai acabar a aula A grade Vai chegar uma hora E eu falo assim Tchau Tati Terminou Tá aqui seu diploma Né Mas eu sei que Querendo ou não Eu vou estar buscando Mais informação Vou estar pesquisando mais Querendo saber mais Ai como é que eu vou fazer isso Então Como eu Já estou gravando Então eu acredito Que eu quero ir até Sei lá O infinito e o além É isso aí Parabéns Esse ano agora Nesse final de ano Nesse mês Você já tira o diploma Do primeiro módulo Né Então Vamos continuar aí O segundo Terceiro Vambora Vambora E talento Talento você tem Uma voz gostosa De ouvir Uma voz suave É como eu disse Tem que ajustar Algumas coisas Vamos chegar lá Vamos chegar E esse ajuste É difícil Sim Que eu digo Eu acho Todo dia Tentando mais Vamos se esforçando Vamos se esforçando É Tudo no esforço É tudo no esforço Elaine É possível É possível Afinar um desafinado Meu Deus Essa pergunta Não foi relacionada A primeira Então Essa pergunta Não foi relacionada A primeira pergunta Né Tati É Que qualquer pessoa Pode cantar bem Né É Não Não É aí que tá Não tá relacionada Ao cantar bem Ou cantar afinado Enfim Como eu já falei Afinação é base É base É estrutura da música É afinação Tanto cantor Como instrumentista Então É possível Afinar um desafinado Nós temos trabalho Nós temos métodos Pra afinação Né Pra afinar alguém Mas É muito difícil É uma raridade Quem não tem Talento E percepção Tem que ter uma Boa percepção Um talento Pra música Senão não afina Não tem como Né Um desafinado É difícil É muito difícil Afinar É a parte É a matéria Do canto Mais trabalhosa É mais trabalhosa E a pessoa Que faz o curso Ela vai conseguir Só entender Que é desafinado Num curso Que uma professora Vai avaliar Porque eu vejo Muitos desafinados Cantando De boa Ah de boa É que nem eu te falei Tem muito estilo musical Muita gente Que não estudou Que tá cantando de boa Muito de boa E Não é legal Não é legal Porque existe Duas coisas O que que é Cantar de boa Você cantar Com talento E mostrar Que você é um cantor Ou Ou porque gosta De cantar Ou você tá só Voltado Ao financeiro Né Quem vive Da música Porque quem vive De palco Obviamente Ganha muito Né Pra quem gosta Do trabalho Do artista Vai comprar ingresso Vai comprar Né Antigamente era CD Enfim Vai Vai consumir Aquelas músicas E Obviamente Aquilo vai entrar A vida financeira Da pessoa Não vai mudar Né Então tem Um lado financeiro E tem um lado Profissão Né Profissão Então A música é profissão Canto é profissão Né Tati Então A gente Se depara muito Com cantores prontos Né Que já sobem nos palcos Que não afina Fez aula de canto? Não sei Se fez E não consigo afinar Não tem jeito Afinação Ela não Ela É É que não falei É as mesmas respostas Que eu já te dei É uma arte Tati É talento Você nasce Com essa percepção Você nasce Com esse talento Tem gente que nasce Afinado Não tem jeito Você pode ver Crianças muito pequenas Nesses programas De TV Né De auditório De competições Que canta Maravilhosamente Não só um timbre Bonito Mas uma afinação Impegável Crianças Não teve aí Um longo período De estudo Nasceu pronta Em termos de afinação Nasceu pronta Nasceu Em termos de afinação Tem que trabalhar mais? Claro A pessoa já é boa Tem muita coisa Pra melhorar Pra fazer E pra aprimorar Mas o básico Ela já tem É o mais chato É o mais difícil Né De construir Tá Então eu já ouvi Muitas lives Assim que diz Que afinação Você adquire Talento Não O talento Você nasce Adquire Adquire o que? Os pontos Os ajustes Que precisam ser feitos Mas Afinação Você nasce Afinar Tem oscilações Na afinação E com os exercícios A gente consegue ajustar São oscilações Então São pessoas assim Que talvez Fiquem dispersas Né Na sua percepção Mas Em termos de Desafinado Desafinado Nós estamos falando De desafinado É quase impossível A gente tenta Trabalhar aí Uns três meses Com material De afinação Mas É Noventa 99% É difícil Eu te falo Como experiência Experiência Eu não falo Porque eu acho É porque eu lido Com as pessoas Então O que eu estou te falando É real É realidade É difícil É cansativo Até para o aluno É cansativo É cansativo Porque você Para você passar Para outros exercícios Até mesmo Para trabalhar Com o repertório Com ele No final Do primeiro módulo Para entrar Outros quesitos No curso Se não tiver A base É igual Você Fazer uma casa Colocar tijol Sem alicerce Não rola Não vai para frente Né Então É difícil É complicado Isso Alguns casos Consegue? Consegue É pouco É raridade Mas consegue Como 100% Não Eu estou falando Dos desafinados Conseguir Mas conseguir Até Um certo limite Então Ele não tem Ele é limitado Ele não chega Ao 100% Então A resposta É Infelizmente É impossível Adquirir afinação É impossível Oscilações A falta de atenção Dá uma escorregadinha Aqui e ali E a gente dá Uma ajustada É impossível Mas O restante Não Eita Elane Como eu posso Perder a minha timidez Para cantar Eu acredito Que tem muitas pessoas Que gostam de cantar Querem cantar Mas são muito tímidos Eu lembro Elane Acho que eu nunca Te contei Mas antes de tudo Acho que eu com uns 14, 15 anos Quando eu me atrevi A cantar Eu lembro que Quando eu cantava na igreja Eu pegava o papel E cantava assim Que linda Com vergonha Talvez tímida Sei lá E eu ficava cantando assim Com o papel na minha frente Terminava Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Isso é tal Mas eu queria cantar Mas eu tinha Essa timidez Sabe? Então É Isso que você está falando aí Já saiu da postura De uma cantora A timidez A timidez atrapalha Muito Vamos lá Vamos lá Coloca lá O negócio no rosto Acabou Não tem postura Então Existe uma postura Para se cantar Não saindo do foco Da timidez Existe a postura Então Se uma pessoa é tímida E cobre o rosto Pronto Aí já saiu De um dos quesitos Do canto Que é a postura Tem que ter a postura De cantor Posição De músico De cantora Então Tem tudo assim Não é só cantar bonito Tem A forma De você De você lidar Com o teu público Em cima de um palco Ou de um púlpito Seja onde você estiver Tem que ter jogo de cintura A apresentação Corporal A apresentação Como postura Ela tem que estar Ela está incluída Também no canto O canto Não é ter voz bonita Ela está incluída Em postura Também Até quem canta E gesticula Quem canta E faz uma coreografia Junto Ela tem que ter Ela tem que ter Esses dois cursos Junto Cureografia e canto Para ela poder inserir isso Numa apresentação No palco Então Já está tudo impecável Então A timidez Ela Ela rouba muito Ela rouba muito Do canto Então não é legal E para você Tirar essa timidez Veja bem A timidez Ela Tem uma palavrinha aí Que é chave A timidez É insegurança Quando você Sabe o que você está fazendo Não Estou preparada Eu estudei Eu tenho a técnica E estou preparada Para fazer Então Você segue sem medo Então assim Uma coisa está relacionada A outra Então se eu me preparo E eu sei o que estou fazendo Eu me sinto segura Consequentemente A timidez zero Dá muito certo Então tem que ter preparo Então quando a gente Fica muito nervosa Insegura É porque a gente Está com dúvida Daquilo que a gente Vai apresentar A gente está com dúvida Será que eu vou conseguir Aí aquela música Naquele agudo Será que eu vou conseguir Não é legal Então eu acho legal Para se apresentar De alguma forma Num palco Ou seja onde Tem que ter segurança Firmeza Naquilo Certeza Daquilo que você está fazendo E Consequentemente Não vai existir Medo Tão tímida Pessoa tão tímida Tão preocupada Acho que ela Acaba até esquecendo A letra Da música É porque A timidez Ela gera também O medo O nervoso Não pode ficar nervosa Porque Quando você Fica insegura Ou nervosa A voz embarga Treme Dá aquela Dorzinha de barriga A voz começa a tremer E fica uma coisa Não fica uma Bela apresentação Aí Paga nito Desculpa Eu estou bem espontânea Desculpa Paga, né Não pode Tem que ter Segurança Tem que ter firmeza E E pra você ter Segurança firmeza O que você Precisa fazer Tati Eu fico Ensaiando Bastante Ensaiando o que? O hino, né A música? O hino É, pra mim Não ficar insegura E não acabar esquecendo Porque eu sou diferente Se eu ficar nervosa Eu esqueço a letra Então Agora Vai uma dica Aqui disso Então Vamos lá Então Pra não ser tímida Pra tirar a timidez Pra você não Estar num estado De medo De timidez Vamos lá pra trás O que você tem? Estudar Quando você estuda 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 Então a dedicação Ela não está no repertório Ah, eu vou cantar Essa música Trezentas Vezes Aí eu vou ficar boa Não Se você estudar Trezentas Vezes E não colocar Tudo que você aprendeu Dentro dessa música Vai ficar girando Vai ficar girando Vai ficar cantando 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 E o que vai acontecer? Tudo que você aprendeu Você não pôs em prática Porque não quis Não Talvez por Por você não ter tempo De se dedicar aos estudos Como eu sempre explico na aula Tati, está pegando aqui A respiração aqui não está legal Então é esse trecho Então é melhor você estudar aí Mas trezento Eu falo assim O balde Eu falo Estuda trezentas vezes O trecho Não é cantar a música Do começo ao fim Do começo ao fim Então tem que estudar Aquele meio Aquele ponto Você tem que estudar Aquele ponto Até aprender Então estudar Para mim É se dedicar Naquilo que você tem Mais dificuldade Aquilo que você tem Mais facilidade Deixa passar Não que você não estude Mas está mais tranquilo Você pega bem Mas o outro trecho Dicção Uma frase remontada Vai Aquele hino rápido Ninguém entendeu a letra Vamos trabalhar com a dicção Vamos trabalhar essas palavras Que palavras? Da lição? Não Do hino Daquilo que você já está cantando Porque já faz parte Do final do módulo Nós estamos trabalhando Com repertório Se a gente está trabalhando Com repertório E está pegando alguma coisa Ali na música Nós vamos trabalhar Em cima daquela música Então a letra daquela música Não está legal na dicção Vamos trabalhar na dicção Daquele hino Né? Então qual frase? A frase tal Da segunda linha Não sei o que É o primeiro estrofe Não sei Vamos lá Naquele ponto E vamos batalhar em cima Estudo é assim Estudo não é você repetir Milhões de vezes A mesma coisa Mas e sim O ponto fraco O ponto que está pegando Que não está Te deixando avançar Né? Então é isso aí Fechou Essa pergunta Ela já vai caber Com a primeira Das características Da voz Sim Elane Quais são as diferenças Entre o canto lírico E o canto popular? Diferença É Como eu falo Nas minhas aulas A diferença Ela está mais Vamos falar A prática Está no brilho No brilho Em termos prático Em termos de De qualidade vocal Ela está no brilho O canto popular Falando na prática O canto popular A pessoa Ela canta muito Na máscara Né? Ela usa muito A voz falada Então do jeito Que eu falo Eu canto Né? Aqui Meu timbre Né? O ser humano Ele tem um timbre Na máscara Né? É meio anasalado E o que acontece? É muito raro Você ver Uma pessoa Com uma voz Muito potente De locutor Nato É difícil Né? Mas Na maioria das vezes A nossa voz Ela é falada Ela é na máscara Ela é meio anasalada Então a gente faz A técnica vocal Para tirar esse som Do nariz E educar E no lírico Existe uma outra técnica De brilho Porém No lírico Tem que ler partitura Então isso já Entra a teoria musical E o método de canto Que é O método De solfejo entuado Você tem que pegar Uma partitura E tirar aquela nota Assim como você tira Uma nota no piano Você tem que tirar Na voz De cara Assim Leu a nota Você já tira aquela nota Então é um estudo Muito mais elaborado O canto lírico Ele apresenta Muitos métodos Teóricos e práticos Então Canto lírico Tem muito mais estudos Aborda Muita teoria E Solfejo Solfejo entuado É uma coisa Muito trabalhosa Muito trabalhosa Tati Então tem que se dedicar Muito Para entrar Numa faculdade Eles exigem Que você já canta Alguma coisa Para que você siga O curso Então precisa trabalhar No quarto módulo Da escola Já entra Já inicia O canto lírico Para que a pessoa Já consiga entrar Numa faculdade Para se apresentar Fazer um teste Para poder estudar Então o popular Não O popular Deveria também Fazer partitura Porque Ler partitura Por quê? Porque é um conhecimento É um acréscimo É um conhecimento A mais Que a pessoa quer Porém É que a pessoa precisa Já que eu quero estudar canto Quero ser cantora Eu quero conhecer mais Então a pessoa Também O ideal era estudar Como é que se diz? A teoria A partitura Mas a procura é pouca Ninguém quer ler partitura Quer só educar a voz Cantar bonitinho Então fica ali No básico Então a diferença é essa A gente educa Usando as vogais Que são exercícios De vocalizes Trabalha muito Com as vogais Nos graves Médios Acudos Então Pro canto popular A gente ajusta A gente educa a voz Tira aquela voz rachada Ah, aberta Ah, rasgada E educa Peluda Escurece um pouquinho Então é uma técnica Bem básica A gente só educa Agora no lírico não No lírico Ele tem uma técnica diferente Tem mais brilho Tem mais conhecimento E o curso Ele é mais extenso também Então essa é a diferença Tá bom? Maravilha Elayne Eu vou dizer uma coisa pra você Eu tive uma aula ontem E tô tendo uma aula hoje E pra você aí Que assistiu até o final Que você possa guardar As dicas da professora Elayne E pra você que tá assistindo Pelo YouTube também Que você possa guardar Essas dicas de ouro Porque cantar bonito Tem que se dedicar Né não, Elayne? Tem que estudar Tem que estudar Como qualquer outra Outra profissão Tem que estudar Você quer seguir carreira Fazer bonito Tem que estudar Você quer ser médico Não pode ser médico De qualquer maneira Você tem que estudar Fazer uma cirurgia Uma pessoa como? Penso? Difícil, né? E é sério Tudo é sério Não, música não Médico é médico Vai contar a pessoa Qualquer área de estudo Se você não se dedicar Não estudar Vai ficar difícil O mesmo médico Que não sabe Que corta um paciente E o paciente Corre risco É a mesma coisa De você subir no palco Fazer tudo errado E pagar medo Não é diferente Desanda O negócio desanda Pronto Aí morre, né? Morre Mata a sua É, fica até Tipo assim Dependendo Acaba até com a carreira Da pessoa, né? É Queima, né? Eu queima um pouco É, realmente Não vira Não vira Elaine Vamos encerrar Quero agradecer Pela sua participação Estou muito feliz Grata E que Deus te abençoe Cada vez mais Ter cada vez mais Sabedoria Pra você E Que Deus abençoe A sua vida A sua família A família da Professora Elaine É uma família É uma família De músicos Esposa O marido É maestro Não, Elaine Filho Também É uma família De músicos E Eu sempre vejo Pelo Instagram O filho da Elaine Ali no teatro Mostrando ali O seu talento Coisa linda O esposo dela A Elaine Então são pessoas Assim maravilhosas E eu tive um grande prazer De conhecer a professora Elaine Então Povo Se você aí Quer Ter uma aula Também A escola Domate Também Dá aula online A Elaine Também está lá Então Faça um bom aproveito Amém Elaine Deus abençoe a sua vida De coração Eu que agradeço Até a nossa próxima aula Da semana que vem Que vai ser aula Só minha Com ela Não vai ser Live E na próxima semana Nós estamos aqui também Novamente Com as cantoras Gêmeas Vai estar aqui conosco Também adorando a Deus E Você que está assistindo Pelo YouTube Deus abençoe a sua vida E até a próxima Se Deus quiser Elaine Fica na paz Ó Só uma dica A Bíblia diz Louvai ao Senhor Com gêmeo E arte Então Pra Deus Tem que ser o perfeito Eu concordo Tá bom? Eu concordo Não é de qualquer jeito Beijo Beijo A paz pra todos Deus abençoe A vida de cada um Que participou aqui conosco Eu que agradeço Viu? Obrigada Beijo Beijo Tchau, tchau 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 Tchau